E no fim de semana também, o presidente Bolsonaro participou em resende no Rio de Janeiro da entrega de espadins a mais de 400 cadetes da AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras. A tradicional cerimônia de entrega de espadins, iniciada há quase 90 anos, marca o primeiro ano dos cadetes na AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, que fica em resende no sul do Rio de Janeiro. O primeiro ano foi concluído em Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Agora, eles vão terminar o curso, que forma oficiais do Exército, em resende. Dos 411 cadetes, 397 são brasileiros e 14 de nações amigas, como Honduras, Camarões, Vietnã e Peru. Esta é a segunda turma a aceitar mulheres. Elas podem ocupar até 40 vagas por ano. O primeiro colocado do primeiro ano, Gabriel da Costa Rezende, de 18 anos, recebeu o espadim do presidente Jair Bolsonaro. Trata-se de uma réplica em miniatura da espada usada por Duque de Caxias, que é patrono do Exército Brasileiro. O presidente tem uma relação estreita com a AMAN. Ele se formou na Academia, em 1977. Após a entrega dos espadins, uma pausa para as fotos. No discurso, o presidente lembrou aos cadetes a importância do símbolo que agora eles carregam. O símbolo que hoje vocês recebem, onde se cultua a lealdade, a verdade e a probidade, além da responsabilidade, é a certeza para nós mais antigos que o Brasil tem futuro. As forças armadas, em todos os momentos que a pátria assim o requereu, não faltaram, com o seu compromisso de lealdade ao seu povo, para com o sacrifício da própria vida e, muitas vezes, o sacrifício da própria reputação, cumprir a missão em defesa da democracia e da liberdade.